Quer ganhar dinheiro com opção mecânica? Pessoal, por muitos anos, aproximadamente 20 anos, eu trabalhei muito. Eu estudei muito, investi muito em treinamentos, investi muito em ferramental. Porém, não tinha alcançado ainda o sucesso financeiro devido ao meu nível profissional e com a profissão que eu tanto amo. Então, pessoal, a partir do momento que eu descobri o mundo da gestão para a oficina mecânica, a partir do momento que eu passei, comecei a administrar corretamente a minha empresa, a partir do momento que eu comecei a entender os meus custos e observar qual é o padrão de vida que eu queria, eu pasmei, pasmei porque eu descobri que com quase 20 anos de profissão, eu não tinha ainda ganhado dinheiro com a oficina mecânica. Vivi uma vida supérflua, do que? Entra serviço, bota o dinheiro no bolso e achava que aquele dinheiro era meu, até conseguia comprar uma outra coisa. Porém, foi a partir do momento que eu descobri gestão para a oficina mecânica, que eu realmente descobri os números da minha empresa e hoje tem uma vida plena, uma vida que a minha profissão me satisfaz. Consigo dar um conforto para a minha família, consigo ter o meu carro bacana, consigo ter o meu lar e hoje, administrando a minha empresa, a minha oficina mecânica de forma correta, eu hoje posso dizer, sou um mecânico de sucesso. Então não basta somente comprar ferramental, não basta somente investir em treinamento, você muitas vezes até consegue pagar, mas eu te pergunto, qual é o teu salário hoje que a tua empresa te paga? Então pessoal, essa é a minha dica, felicidade para todo mundo que está concorrendo e a gente se vê em breve no final desta promoção.